Seguinte minha trova, rolezinho agora, tamo com a meia aqui já, daquele modelo, primeiro rolei com ela branca, e vambora. Depois do espião também, mano, já vou pegar e colocar o filtro dela, to com o parceiro da Lander aqui ó, esqueci de falar pra vocês, que ele tá aí com nós, e tamo colando pro ponto de encontro, acompanha aí, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos pra cima que o mundo é nosso, oxi mano, tá ouvindo esse barulhinho, mano, se perde da buzinha, eu gosto de certeza, foi desde aquele dia lá que nós levamos lá pra arrumar, quando eu fui pegar, ficou assim, ó, tomara que não seria o peito do motor né, mano. Eu não gostei muito dela ser um filtro não, mano, pra gravar os conteúdinhos né, diferenciar um pouco, mandei, depois do espião aqui eu já vou colocar o filtro de novo. Mano, e hoje vai ser sincero hein tropa, tá vindo um bonde lá da norte, vai trombar outro bonde aqui mano, tá pô, pra gravar aqui vai bombar mano, pode pôr. Mano, parecendo um twister né, sem filtro. Trapa, é o seguinte, mano, hoje eu acho que vai ser mais vídeo de quebrada, rolezinho de quebrada, tá ligado, aí pique pra tirar de giro, mandar grau assim mano, não é todo lugar que pode, porque cês tá ligado aí, o salve do comando como que é, alguém é brincadeira, tá ligado, aí pique mano, tem lugar que pode tirar de giro, tem lugar que não pode, eu não, mano, eu não vou pá com os caras, cês viu no rolei passado aí eu cheguei a falar ainda, falei mano, não é todo lugar que tem como fazer isso, pá, mas quando der mano, tá ligado, mas dá pra um outro lado, ó o bondão ali em cima ali ó. Vamo embora. Pô, vai tentar dois pontinhos, suave né. Com a gasolina? É bom colocar né, velho. Da hora pra ser. Não, mas tava metade, agora tá doido. Ah, então deve tá marcando errado, abre o tanque aí já mede já, velho. Capa do canal, do vídeo? Boa parceiro, rapaz? E aí menor, deixa eu ver. É mesmo? Da hora cara aí, tamo junto, tá gravando, dá um salve o parceiro no canal. Pede o like pro povo. Tem vergonha né, suave cara, vamo embora. Lógico cara, vamo aí. Manda. Da hora mano. É nois mano, tamo junto parceiro. Vai pro pião aí também? Pro pião aí com vocês aí. Beleza mano? Espera a bondão passar. Da hora. Aí ó, tá metade do tanque agora. É, tá suave. Boa. O lezinho foi lá quebrado, rapaziada, é o seguinte Os caras falaram, é que é uma homenagem, é verdade, pro moleque que eu não conhecia não Ele andava de moto, não gostava de moto, pá Aí ele acabou, acabou sofrendo o acidente, mano, e falecendo, tá ligado? Aí é, fica uma homenagem pra ele, vamos parar lá, mano, na frente da casa dele Fazer oração, parece mais ou menos assim O pessoal me explicou, tá ligado? Que louco, ora Ah, mano Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Mano, o pião está indo muito rápido, mano. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL